Queria que você abrisse sua Bíblia por favor Em Mateus, capítulo 16, versículo 24 Eric, meu lindo, tudo bom? Vai ter evento, hein? Prepara Mateus, capítulo 16, versículo 24 Um texto lindo, empolgante, maravilhoso Palavra do Nosso Senhor Quem já abriu, fala abri Todo mundo abriu Então disse Jesus aos seus discípulos Se alguém quiser vir após mim Renuncie-se a si mesmo Tome sobre si a sua cruz E siga-me Deus, que o teu Espírito Santo me use agora Para falar o que precisa ser falado Que os nossos corações saiam daqui Repletos da tua graça, do teu entendimento, da tua palavra No nome de Jesus que eu oro Amém Poder se sentar Jesus É um cara direto Gosto de Jesus Jesus nunca enrolou ninguém Diferentemente de algumas pessoas Que ficam mandando mensagem no WhatsApp Para uma lista de transmissão Um monte de menina dando risada e faz a mesma coisa Estamos de olho na bandidade feminina Que cada dia cresce mais Mas os meninos Eles são heróis nisso Os caras são fera Né, Patrickão? Os moleques não valem nada, né? Meu Deus Patrick, você ficou muito bonito com esse cabelo raspado Bicho, você está estiloso demais Você parece até uma pessoa famosa Quem sabe, né? Tá perto Jesus nunca foi falso Nunca Jesus foi falso Jesus nunca escondeu o seu plano de ninguém Sabe aquele povo que vem comendo pelas beiradas assim? Como quem não quer nada Se nem vendedor de revista Ei moço, pega um presente No final você está assinando uma assinatura Que você nem sabe do que é Ô povinho Quem trabalha com isso aqui? Vocês tomam curso aonde? Como que é esse negócio? Gente, que absurdo Jesus Ele fala uma coisa muito linda Se alguém quiser Vir após mim Ou seja, me seguir Negue-se a si mesmo Jesus, ele nunca falou de nada efêmero Jesus nunca falou de nada Que fosse passageiro E Jesus nunca lhe prometeu algo Instantâneo Nunca A vida com Cristo Não é Para duas semanas A vida com Cristo Não é para um mês A vida com Cristo Não é até daqui a pouco Fui muito inspirado Num culto que eu fui Nas minhas férias Porque eu não sei se você sabe Quando você é crente Você não tira férias da igreja Porque você entende Que você é a igreja Então você vai aos cultos E eu fui visitar uma igreja Fiquei muito Fui muito influenciado Por aquela igreja Aquele pastor Que estava pregando Aquele dia Doutor David Lembro o nome dele Muito boa mensagem E Ele me fez entender Um pouco disso Ele pregou uma mensagem Completamente diferente Mas ele me fez entender Que Para nós sermos discípulos De Cristo Nós temos que negar A nós mesmos E isso é muito difícil De entender Não é simples Quem gosta de churrasco Final de semana É o período do churrasco Na semana, né É oficial Churrasco e sushi Nossa, aquela menina Tá empolgada Aquela que quer casar, sabe Ela bateu palma Ai, sushi Você gosta de sushi, né, minha filha E aí Final de semana Churrasco Quem consegue ir A um churrasco Aquele cheiro de picanha Aquela carne queimando Aquele altar levantado Para a glutonaria Dizer, olha Eu só vou na salada hoje Só tem uma menina aqui Que é vegetariana Cadê? Você tá aqui hoje, minha filha? Cadê? Tem mais? Vocês estão se multiplicando? Caramba Tá ali Cadê você? Tem outras? Misericórdia Tem algum menino vegetariano? Você é vegetariano por quê? Você tem algum problema? Doença? É opção? A gente vai mudar isso Você acabou de chegar na cidade, meu filho Fica tranquilo Não pode ser Campo Grandense E apenas Vegetariano Os únicos vegetarianos aqui São herbívoros E a gente come eles É difícil você chegar num churrasco E falar assim Gente, hoje eu só vou comer ovo cozido Sem sal É difícil, né? É muito complicado Você entrar numa pizzaria Aquele cheiro de pizza Aquela maluquice Você fala assim Ó Eu quero uma água com gás, por favor Sem gelo Sem limão É difícil, né? É muito difícil depois de você comer um churrasco E chegar àquela sobremesa maravilhosa Vamos botar o pavê Porque sempre tem um Um tio retardado que faz piada com isso É pavê ou pra comer? Eu não suporto Gente, desde que eu me entendo por gente Alguém faz uma piada com esse negócio Ou a gente muda o nome do negócio Ou se afasta dessas pessoas É difícil chegar àquele negócio Cheio de leite condensado E delícias E você dizer assim Olha Eu quero comer uma banana É difícil Ou Não Uma laranja pra mim tá bom Misericórdia É difícil Quando Jesus fala Pra negar a si mesmo Ele não tá falando Entre de dieta Não Ele não tá falando isso Ele tá falando Olha, eu sei que você tem desejos Esquisitos E você tem Você tem desejos bem esquisitinhos Você não fala pra ninguém Porque é tão esquisito Que eu não vou nem falar isso É muito estranho E aí às vezes Escapole E você acha alguém Que é tão esquisito Quanto você E vocês viram amigos E aí a terceira pessoa Que encaixa nesse relacionamento O diabo É Esse relacionamento Sabe, esquisito Não, pastor Eu tenho um desejo assim Olha, eu tenho um problema Pastor Tem, você tem problema Talvez você não conheça Jesus Mas hoje você vai conhecer Interessante que quando Jesus fala isso Negue-se a si mesmo Para me seguir Nós vivemos num mundo Em que nós temos situações Em que nós não precisamos Negar-nos A nós mesmos Para praticarmos Ou sermos Ou participarmos daquilo Um clube, por exemplo Alguém participa de algum clube? Só uma pessoa O resto Todo mundo pobre Inclusive eu Que eu até hoje Eu não entendo assim Ou de que clube Eu não entendo esse negócio Eu só participo do clube De regatas Flamengo É o melhor clube Do Brasil Amém Quem não tosse para o Flamengo É uma pessoa Coita, sofrido Não vamos falar disso hoje Existe um outro slogan Que é Chega de sofrer Vá neste lugar Chega de sofrer Passa de madrugada Na televisão Nosso programa da Universal No clube No clube Você paga mensalidade Certo? É normal, né? Você paga mensalidade Aí você tem direito E tem um clube Perto da minha casa Muito Olha, eu tenho vontade De entrar naquele clube É o clube Que eu esqueci o nome Como que é o nome daquele clube? Rádio Clube Muito legal O campo Se eu soubesse jogar bola Eu queria ir naquele campo jogar É lindo Olha, é um tapete É uma coisa linda Umas piscinas absurdas Do tamanho desse tempo Umas quadras de tênis Se eu soubesse jogar tênis Eu ia ser legal demais Fantástico aquele negócio Você paga Por aquilo Você paga E você ganha uma carteirinha E você participa Do clube Eu não tenho ideia De quanto seja Para você participar Daquele clube Mas pelo gramado É caro Vixe Caro Então você paga Sei lá Trezentos reais Por mês Para poder jogar bola Naquele negócio Tomar banho Para assalda E etc O clube é assim São alguns serviços Que o clube tem E você pode desfrutar No banco Tem um banco Todo mundo tem conta em banco Quem não tem conta em banco Ainda é muito criança Para isso, né? Mas como todo mundo aqui Que é embaixo de 25 anos Todo mundo já tem conta, né? Começou a trabalhar Primeira padaria Que você começou entregando pão Na vizinhança Você já abre sua conta No banco do Brasil Não precisa ter nada Só vai lá Dá o seu nome Endereço Pronto Abre uma conta O banco Você paga um negócio Chamado cesta bancária Que é uma das maiores guerras Na vida dos seres humanos Porque sempre aparece Nessa cesta bancária Um negócio que você nunca viu na vida Um cartão que você nunca usou Um serviço que você nunca vai usar na vida Mas tá lá Você nem sabe o que você tá pagando Aí você cansa disso Você fala assim Eu agora quero ser Eu quero ser top Eu quero ser prime Eu quero ser Qual que é a outra coisa top Assim que tem de banco? Hã? Ouro Ouro não tem mais ouro não, né? Hã? Não entendi nada Platino Platinum Olha o cartão Platinum Top Se apresenta assim A compra já se faz automaticamente Não precisa nem passar Tão miserável que é aquele cartão E aí você paga mais Você paga mais Pra você não pegar fila Quem te atende é o gerente Tem café Tem água Tem massagem Tem tudo As notas mais novas são suas Você faz o que você quiser Porque você paga mais por aquilo É um serviço Que você paga Você entra no banco Você não olha na cara do segurança Você entra com chumbo no bolso E não para na bolsa Você entra com vergalhão Com tudo Ninguém para na porta Porque você é praia Você é o cara É um serviço que você paga Mas quanto que custa um negócio desse? É caro, né? Pra você ter uma conta assim Você tem que ter tanto por mês Entrando na sua conta A gente que ganha 600 reais Não entra nisso É só ali Pega fila Ou vai Vai nas lotéricas Pra pagar Sabe? Essas coisas assim Não tem bank line Você não paga nada pela internet Porque você não tem dinheiro Pra pagar o 3G Pra poder pagar pela internet É difícil É difícil Sua vida é Ô, Rô, tem internet pra mim aí? Ô, qual que é a cena do Wi-Fi? Mas Deus vai mudar Essa realidade na sua vida, amém? Você vai ter uma conta fixa, miserável Pra você não ficar pagando Botando crédito Crédito Que negócio de crédito Pra pagar no final do mês Paga aqui Essa porcaria aqui, rapaz Que eu tenho internet 4G, 5G Mas O pessoal da Claro aqui Não tem G nenhum, né? Gente, eu fiquei um mês na Claro É claro que eu não fiquei mais Voltei Voltei pra onde eu nunca deveria ter saído Passar raiva E eu troquei agora Olha, se alguém mandou Só pra eu não esquecer Alguém mandou WhatsApp pra mim Eu trouxe o WhatsApp O chip que me deram veio com o número errado Alguém trabalha na TIM? Me ajudar? Não aguento mais Isso, liga a luz na cara deles Quem trabalha na TIM? Ok Obrigado Quando você vai numa festa de gala Festa bonita Ou num casamento Pra gente que é homem Se arrumar Arrumar, né? A cara Não é caro Mas um sapato bom Um sapato bom É caro Um terno O mais vagabundo de todos Começa com 200 reais Pra alugar um terno É 150 Aí você compra Porque é mais barato Comprado que alugar Você compra É caro Uma camisa Começa com 50 reais Camisa legal Uma gravata Caro Meia Meia fina Porque não dá pra usar aquelas meias grossas De jogar bola, sabe? Seu grosso Não dá pra usar meião Em casamento Você compra uma meia fina É caro Se vocês precisarem de roupa Lucas tá aqui Tem um Zaninha ali também Cadê o Jefão? Jefão Olha aí Que braço musculoso esse menino Também Roupa Cadê os meninos da Zara? Trabalhando na Zara Os meninos da Zara não vieram hoje? Estão trabalhando, né? Ô Deus Liberta eles Nome de Jesus Mas O que dá mais prejuízo em festa São as mulheres Quanto que é pra arrumar um cabelo Pra ir pra uma festa? Ah Eu tenho mulher Eu sei Eu sei Nossa, velho Até meu coração Deu uma descompassada aqui Quanto que foi essa maquiagem aí? Eu aprendi que tem coisas Que você não pergunta Você paga Dói menos Pra arrumar um cabelo Duzentos reais Fazer uma maquiagem Cento e cinquenta reais Só pra passar um lápis no olho Gente, que absurdo Vestido Todo vestido no mundo Começa com quinhentos reais Ei Um pedacinho de pano O que é que tá acontecendo Com essa sociedade, meu Deus? É caro ser mulher, né? É por isso que eu nasci homem Que dá muito menos trabalho Olha meu cabelo Eu não pentei Não fiz nada no meu cabelo Tá aqui O jeito que eu vi Tá aí E eu tô bonito, velho Né? Eu não tô bonito? Eu não tô bonito? Né? Fala, seu miserável Que eu tô bonito Se eu tô bonito Rapaz, ameaçar as pessoas é bom Então, tudo tem um preço Tudo tem um preço Quem ia pra balada Se você for sair daqui E tá pensando em ir pra balada Eu te amaldiçoo no nome de Jesus Você vai bater o seu dedo mindinho Ali na porta Você vai pra casa chorando Hoje não tem balada Certo? E se você tá pensando em sair daqui Menino E menina Pra fazer coisinhas Você vai brochar no nome de Jesus Já tá brochado Vocês tão dando risada Porque sabem que é verdade, né? Acontece Tudo na vida tem um custo Tem um custo, não é? Mas sabe uma coisa que custa mais ainda? Isso, meu filho Isso mesmo A religião A religião custa muito A religião Suga de você Tudo aquilo que você deveria dedicar Para Deus Eu não sei se você me conhece E quem me conhece sabe Que eu não tenho nenhum apreço Pela religião A religião não leva ninguém a lugar nenhum A religião É a causadora Das maiores guerras Da terra até hoje A Síria Foi destruída Por causa de uma religião Pessoas Estão sendo afligidas hoje Por causa da religião Quando Jesus Veio à terra E ele disse Larga tudo e me segue Larga a religião Pra seguir Jesus Se você quiser seguir Jesus Com a religião Vai dar errado Porque Jesus Veio para nos libertar Da religião Jesus Jesus veio para nos libertar Da religiosidade É muito difícil Você seguir Jesus E levar nas suas costas O peso da religiosidade Você não vai pra lugar nenhum Você não vai longe E você vai sofrer O que Jesus tem pra nós Está muito acima Da religiosidade Da religião Tudo aquilo que eu falei Está ligado A vantagens Você pega o seu dinheiro E você paga mais Pra você não pegar fila no banco Você pega o seu dinheiro Investe Pra você poder ir a um clube No final de semana Você pega o seu dinheiro Paga uma maquiagem Um cabelo Pra ficar mais bonito É mais bonito Pra ir a uma festa Tudo isso tem um custo E você consegue bancar por isso Eu estou vendo um monte de menino maquiado Eu estou vendo um monte de menino bonito Tem um custo Quando Jesus diz Se alguém quer vir após mim Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz E siga-me Custa Tudo Seguir a Jesus Vai lhe custar Tudo Seguir a Jesus Não vai lhe custar dinheiro Porque Jesus Não precisa do seu dinheiro O que Jesus Precisa É do que nós temos De mais caro Hoje em dia Seu tempo E a sua vida Inteira Jesus não quer Ser seu amigo Pra conversar com você Às vezes Jesus não quer Ser o seu brother Pra sair com você No final de semana Jesus não quer Estar na sua vida Pra lhe ajudar Quando você estiver Sozinho Jesus quer Tudo De você Tudo Nenhum relacionamento Pode ser um relacionamento Pela metade Nenhum bom relacionamento É assim Apenas os relacionamentos Que você se entrega por inteiro É um bom relacionamento Bons casamentos Bons casamentos São casamentos Em que ambos Se entregam por inteiro Boas amizades São boas amizades Quando ambos Se entregam por inteiro Tudo isso que nós vimos Clube Banco Festa Não importa Tem um pequeno Custo financeiro Seguir a Jesus Vai custar toda a sua vida É interessante Que quando se dorme Com maquiagem no rosto Sem lavar Você acorda Aparece num urso panda E o seu cabelo Que tinha algum produto Pra ele ficar duro Ele acorda assim É triste Mas passa Você joga uma água quente Ali Sai tudo Passa um removedor De maquiagem Acredite Remove maquiagem Então São coisas Você chega em casa Da festa Tira aquele terno lindo Guarda Pronto A vida com Cristo Vai custar Toda a sua vida Porque Cristo Dedicou Toda a sua vida Para isso Jesus não morreu 30% Jesus não morreu Pela metade Jesus morreu Por completo Por você Se ele entregou Toda a sua vida Por você Ele quer Toda a sua vida E Jesus não quer A sua vida Porque ele seja Manipulador Ou porque Ele queira Simplesmente Mas para que O reino de Deus Funcione Para que o seu Relacionamento Com Jesus Cristo Seja saudável Você precisa Se entregar Por inteiro Como eu disse No começo Jesus nunca Foi falso Jesus nunca Disse que queria Uma coisa Na verdade Queria outra Muito pelo contrário Jesus sempre Foi explícito No que ele queria E sempre Ele disse O que ele queria Ele queria Você Jesus sempre Desejou Ter um relacionamento Com o homem E após a sua morte E ressurreição Isso é possível O que eu acho Mais fantástico Em Jesus É que nós estamos Falando aqui agora E ele está aqui Com a gente E o meu desejo É que ele fale com você Essa noite Ser Igreja Não é Ser Um clube Num clube Você paga Uma mensalidade Numa faculdade Você paga Uma mensalidade Na igreja Você se dedica Por completo Para ser igreja É preciso Abrir mão De tudo Para ser igreja Pastor Mas Esse negócio aí Não é muito bom não Então né Não convence ninguém Não sou eu Quem vai te convencer É o Espírito Santo de Deus Eu estou pregando A palavra dele Eu estou dizendo A verdade Assim como Jesus Diz E se em você Tomando a tua cruz E seguindo a Cristo Significa que Sendo discípulo De Jesus Tomando a cruz A sua própria cruz E seguindo a Cristo Isso quer dizer que Você não vai ter Você não vai ter vergonha De forma alguma Em que se em algum momento Da sua caminhada Com Cristo Alguém apontar o dedo Na tua cara E dizer assim Olha Você Você é crente Você vai na igreja E você não se envergonhar Disso Vou na igreja Todo sábado Todo domingo Toda quarta Eu estou na igreja Nem me chama Nesses orados Porque eu não vou O meu compromisso É com Deus Tomar a cruz E seguir a Cristo É Se preciso for Atravessar uma cidade Nu Segurando uma cruz Nas costas Dizendo o quanto Você é apaixonado Por Jesus Cristo Ser discípulo de Cristo É atravessar uma cidade Sendo xingado Sendo cuspido Sendo açoitado Assim como ele foi Sem desistir Apenas os que persistirem Até o final Herdarão o reino dos céus Isso é muito importante Ser dito Ser crente Não é uma moda Ser cristão Não é algo legal Ser cristão É a única solução Que a humanidade tem Porque ser cristão Na essência da palavra É ser um pequeno Cristo É não ter vergonha De quem Nós pertencemos Eu pertenço A Cristo Eu não tenho vergonha De ser quem sou Em lugar nenhum Eu acho muito interessante Como no meu condomínio Todo mundo sabe Que eu sou pastor Ontem eu estava chegando Lá no meu condomínio Com o pastor Cleito Aí ele falou assim Você lembra da igreja Do apóstolo Edmilson? Eu falei Eu sou Aí passou na minha cabeça O que eu fiz de errado Cara Deixa eu ver se eu xinguei Esse menino de alguma coisa Mandei ele catar coquinho Estacionei no lugar errado Não fiz nada Estou zerado Ah então É porque eu Eu gosto muito do pastor Cleito Porque ele dança e tal Eu falei Ele dança muito Inclusive Ele está ali fora Ele sério Eu falei sério Ele passou Dá um oi aqui para o cara Aí passou Nossa Ele está gordinho Ele dançava muito Mas eu acho que Com esse corpinho aí Ele não vai dançar não O cara me conhecia Não sei de onde O meu testemunho É muito importante Eu posso ser um pastor fuleiro Não posso? Tem tantos por aí Mas o meu testemunho Me respalda A ponto dos porteiros Do condomínio onde eu moro Eles me pedem a bênção Ô pastor Graças ao Pai Graças Pera aí Você não me dá mais bom dia não? Que treinamento foi esse? Vocês treinaram onde? Na igreja? Graças ao Pai O meu testemunho É muito importante Assim como o seu também Eu tenho alegria Em dizer que Eu sou o pastor Da minha irmã Jéssica me conhece Desde que a gente é gente Sabe todas as falcaturas Que eu já fiz Com ela inclusive Mas a maioria Foi culpa dela mesma Eu sou inocente Até que se prove o contrário Apesar de ter apanhado Quase todas as vezes Eu pastorei o meu irmão Ele mora em Curitiba Eu sempre busco Ter o caráter de Cristo Eu pego a minha cruz E não importa o que aconteça Eu sigo a Cristo Quando as pessoas falam mal De algum pastor Na internet Eu fico preocupado Principalmente se é algum de vocês Que está falando Ou que está concordando Ou que está apoiando Porque vocês ofendem A igreja de Cristo Que eu faço parte Então me ofende também Me ofende Nós só vamos ser relevantes Quando nós entendermos O propósito fiel De Jesus Cristo Jesus não quer discípulos Meia boca É aquela velha história Da nota de cem reais Uma nota de cem reais Noventa e nove por cento Verdadeira Ela é o que? Verdadeira ou falsa? Ela é cem por cento falsa Não importa Quão perto você chegue Se você não for por completo Você não é nada Porque a vida com Cristo É ou tudo Ou nada Não tem meio termo E eu gosto disso Eu amo isso Sabe por quê? Porque não vai subir Nenhum meio termo Só vai subir Para o céu Quem for Cem por cento Firme com Jesus Passou? Por que o senhor está falando isso? Porque eu quero que você seja firme Porque isso aqui não é um clube Isso aqui não é um banco Que você paga Para ser prime E sentar na frente Ou ter privilégio A única pessoa que tem privilégio aqui É Jesus O resto Todo mundo Me embarca Até eu Está todo mundo Ninguém tem privilégio Aqui O único privilegiado É Jesus Cristo O único que tem moral aqui É o Espírito Santo de Deus O único que tem o maior poder de todos É Deus Ir A terra Jesus Vai te custar tudo Você está disposto A abrir mão do quê? Para seguir a Jesus O que é que você Pensa Que vai ter que abandonar Para seguir a Jesus Mas eu preciso te dizer algo Não inverta as coisas Tem gente que pensa o seguinte E eu quero que você preste muita atenção No que eu vou falar Eu não posso ir para a igreja Porque eu vou para a balada Eu não posso ir para a igreja Porque eu fumo Eu não posso ir para a igreja Porque Eu bebo muito Eu não posso ir para a igreja Porque Eu tenho várias namoradas Eu não posso ir para a igreja Porque eu trafico drogas Eu não posso ir para a igreja Porque eu estou preso aqui dentro Não posso sair daqui Para ir para a igreja Ei Preste atenção Primeiro Se achegue até Jesus Depois Deixe Jesus Transformar a sua vida É mais importante Você sujo do jeito que está Ou como se considera Estar perto de Cristo Do que tentar se limpar sem Ele Porque você nunca vai conseguir fazer isso Nunca Nunca O melhor lugar Para uma pessoa Como eu falei Que se considera suja Ou não se considera Num padrão Para participar de uma igreja O melhor lugar Para você estar É aqui Porque todo mundo aqui Inclusive eu Já fui assim Em algum momento Da minha vida Indigno Sujo Cheio de pecado O melhor lugar Para você estar É aqui Aqui Você é Muito Bem-vindo Porque a partir daqui Você vai começar A seguir a Jesus Passou Mas eu não estou disposto A abrir mão de nada Experimenta Meu irmão Se em três meses Você vindo aqui Você não abrir mão de nada A gente vai ter que te passar No sal grosso de novo Miserável Carniça Ruim e miserável Experimenta Você já foi Para tanto lugar Na tua vida Que você nem queria ir Só foi por causa Das amizades Fica três meses Na igreja E deixa Jesus Mudar tua vida Três meses Fica com Jesus Um pouco Fica com essa galera Aqui um pouco Todo mundo aqui Se você pegar História por história Meu irmão É cada história Cabeluda que tem aqui Que você não faz ideia Mas sabe o que Jesus Acha disso? Ótimo É na tua fraqueza Que o poder de Cristo Se manifesta É na tua doença Que a cura de Jesus Se manifesta É na tua sujeira Que o sangue de Cristo Que nos purifica De todo pecado Que se manifesta E eu quero dizer Como pastor Eu não estou nem aí Para os seus pecados Porque não sou eu Que te perdoa Eu só te comunico Da graça Quem te perdoa É Deus E Ele está aqui hoje Para te perdoar Eu não estou nem aí Ah pastor Você não sabe da minha vida Você é que não sabe da minha Você não sabe quem eu sou Você está me vendo aqui pregando Você não me viu antes Você não sabe o processo Que eu tive que passar Para Deus me usar Da forma como Ele está me usando hoje E no dia que Ele quiser Ótimo Não quero mais te usar Não tem problema Foi bom Foi muito bom Eu quero que a banda Suba aqui por favor Entenda algo Seguir a Cristo Vai te custar tudo Mas não vai te custar nada Faz sentido? Seguir a Cristo Vai te custar tudo Mas não vai te custar nada Porque tudo Já foi feito Na cruz Quantas pessoas aqui Já se apaixonaram por alguém? Acho que todo mundo, né? Até tipo assim A pessoa nem sabe que você existe Mas você está apaixonado por ela Sabe isso? Quando você está nesse nível de paixão Que é uma doença Você precisa se tratar Ai, eu amo aquele menino Ele nem sabe meu nome Tá, menina? Quando você se apaixona por alguém Isso aconteceu Eu e a pastora Rebeca Me apaixonei perdidamente Até hoje Estou perdido Nem sei onde eu estou Sabe o que aconteceu Com todas as outras mulheres do mundo? Elas morreram Tudo morta As galinhas mortas Não tem mais ninguém Não existe mais nada Por quê? Eu só me apaixonei Por ela Sabe qual foi o esforço Que eu tive que fazer por isso? Felipe Nenhum Porque ela me supra em tudo Que eu preciso Quando você encontra Jesus Cristo Sabe qual o esforço Que você tem que fazer Para largar as coisas do mundo? Não muito Jesus te supra em tudo Aquilo que você precisa Quando você tem os seus olhos Fixos em Cristo Quando você tem o seu olhar Fixo na cruz Nada É tão atraente Quanto Jesus Cristo Então Seguir a Cristo Vai te custar tudo Mas não vai te custar nada Vai te custar a dedicação Vai te custar O comparecimento Vai te custar A prestação de serviço À igreja Mas você nunca conseguiria Se salvar sozinho O Senhor já fez tudo Por nós E Ele está aqui hoje E Ele está aqui agora E eu não sei qual é O seu relacionamento Com Jesus Eu não sei qual é A sua situação Com Jesus Se você o segue Ou se você não o segue Mas hoje Jesus Quer ter um relacionamento Com você Eu queria que você Ficasse de pé Por favor Hoje é o dia de você Tomar a tua cruz E seguir a Cristo Eu espero que você Nunca tenha vergonha De Jesus A Bíblia fala Jesus fala Aquele que se envergonhar De mim Na terra Eu me envergonharei De ti Nos céus Não tenha vergonha De ser quem você é Não tenha vergonha De ser Um seguidor De Jesus Cristo Se assuma Se assuma Tenha postura Tenha coragem Eu não sei o que você quer Mas eu vou mudar Essa cidade Através do poder de Cristo Através do meu testemunho Em tudo que eu fizer Eu quero glorificar Eu quero glorificar a Deus Ah, mas você é pastor E quem diz que título Muda a vida das pessoas Quem muda a vida das pessoas É o Espírito Santo De Deus Nós vamos orar Nós vamos agradecer a Deus Por tudo que Ele Deus nos fez Agradecer ao Espírito Santo Porque foi Ele Quem te trouxe aqui Hoje à noite Você não veio aqui Para me ver Eu não sou tão legal Você não veio aqui Para me ouvir Eu não falo tão bem Você veio aqui Para ouvir as palavras De Deus E para ser ministrado Pelo Espírito Santo De Deus Deus, obrigado Obrigado Porque te seguir Nos custa tudo Porém tudo já foi feito Por Cristo na cruz Deus, a caminhada cristã Não é simples Mas é maravilhosa Obrigado Obrigado Porque o teu amor Preenche cada área Da nossa vida Que está vazia Obrigado Pelos relacionamentos Maravilhosos Que temos aqui Nesta igreja Obrigado Senhor Pela maravilhosa obra Que o Senhor tem feito Eu te peço agora Humildemente Espírito Santo De Deus Que o Senhor Possa tocar os corações Que precisam ser tocados Convencer As almas Que precisam ser convencidas Transformar as vidas Que precisam ser transformadas Para que o teu nome Seja glorificado em tudo Deus, não sou eu Quem preciso disso E não sinto vergonha Se o Senhor Não quiser fazer nada Mas eu sei Que o Senhor quer Eu sei Que esse é o teu desejo Salvar vidas Encher os céus Com vidas salvas Pelo Senhor Eu quero que você Repita algo comigo Deus Eu entendo Que preciso Seguir a Jesus Dedicar a minha vida A Jesus E ser amado Por Jesus Eu recebo este amor Eu recebo esta dedicação E eu devolvo Todo o amor Carinho E dedicação Eu te recebo Jesus Como meu Salvador Amém Mantenha os seus olhos Fechados A igreja ora A igreja ora Se você que me ouviu Durante todo este tempo Você entendeu a mensagem Você entendeu aquilo que foi falado E você quer seguir a Jesus E você quer dizer Olha pastor Eu quero este amor Eu quero Jesus Na minha vida Eu quero que você me dê um tchau Está todo mundo com o olho fechado Ninguém está te vendo Dá um tchau para mim Fala assim Pastor eu quero isso Eu queria te fazer um convite Por favor Eu como pastor da igreja Eu gostaria de te dar um abraço Enquanto as pessoas estão Com a cabeça baixa Com os olhos fechados E orando Eu queria que você viesse Até aqui a frente Por favor Eu queria te dar um abraço Você que levantou a sua mão Dê um tchau para mim Vem aqui Até você que não levantou a sua mão Não me deu tchau Mas você entendeu Que você quer isso Vem aqui por favor Não precisa ter vergonha Todo mundo aqui é irmão Não precisa ter vergonha Fica tranquilo Música Música Amém. O melhor lugar, o melhor lugar, para uma pessoa estar, não importa quem seja ela, como ela esteja, é na igreja. Aqui nesta igreja, nós não ficamos procurando pessoas perfeitas, porque nós sabemos que elas não existem. Eu não estou nem aí para o que você fez, mas daqui para frente eu fico preocupado com o que você vai fazer. E o que você vai fazer daqui para frente, para mim, é deixar Jesus feliz. E o que você vai fazer daqui para frente, não adianta nada nós sermos igreja enquanto formos só a nós. Igreja que a igreja cresce, porque prega o evangelho verdadeiro. Igreja que a igreja cresce com quem vem de fora e não com quem está dentro. A gente não pesca em aquário. Eu quero que as pessoas que se aproximem de nós, nunca tenham conhecido a Jesus Cristo. porque a minha maior alegria é falar de Jesus para as pessoas. Eu quero que vocês que vieram aqui à frente olhem para mim, por favor. meu nome é Aldo Giovanni, e eu sou o pastor dos jovens dessa igreja. E eu fico muito feliz em poder abraçar cada um de vocês. É o meu jeito. Eu gosto de abraçar as pessoas. Porque a coisa que eu menos gosto é de chegar no lugar e não ser bem recebido. E eu quero que as pessoas sejam bem recebidas aqui nessa igreja. Eu quero que vocês se sintam amados. Eu quero que vocês se sintam queridos. Porque o que eu menos gosto é de ir no lugar onde ninguém me suporta. Eu quero que aqui você se sinta amado. Eu quero que aqui você se sinta querido. Porque de mim é isso que eu sinto. E eu sei que da minha equipe, de todo mundo que está aqui, vocês são muito bem recebidos. Eu quero que vocês saibam que a partir de agora vocês têm uma família chamada Juventude Irrelevante. Quando vocês recebem a Deus como pai, vocês também nos recebem como irmãos e nós recebemos vocês como irmãos. E eu fico muito feliz quando a minha família cresce. Porque família saudável cresce, não é? É tão bom quando você está num lugar com a sua família e todo mundo está feliz, todo mundo está bem. É isso que eu quero para essa igreja. É isso que eu quero para essa juventude. E vocês são muito bem-vindos em nosso meio. Muito bem-vindos. Eu queria só pedir um favor para vocês. Eu queria apresentar para vocês, a nova família de vocês, a Juventude Irrelevante. Eu não quero que vocês saiam daqui ainda, por favor. Eu preciso que vocês entendam algo, vocês que vieram aqui à frente. Nós temos algo, a menor partícula dos nossos corpos físicos e da igreja também, se chama célula. Dentro das células, cada um de nós vai sendo acompanhado, vai sendo amado, vai sendo apoiado. Eu não consigo estar com vocês todos os dias, nem nas casas de vocês. Mas tem essa juventude inteira para cuidar de vocês. Vocês são muito bem-vindos aqui. E eu gostaria que vocês, por favor, dessem o nome de vocês para essas pessoas que estão de verde. Nós vamos pegar o contato de vocês e achar uma célula mais perto da casa de vocês, para vocês sempre estarem conosco. Vocês são convidados para estarem conosco no sábado que vem e no sábado seguinte e permanecerem conosco. Então, tem esses dois aqui, esses dois rapazes, são muito bem-vindos. Passem o nome e nós vamos entrar em contato com vocês. Igreja, levanta suas mãos para cá. Nós vamos orar. Obrigado, Senhor, por este culto. Essa é a maior palavra que eu consigo dizer. Muito obrigado, Deus, por este culto. Que o Senhor guarde os meus irmãos no retorno para casa. Livre o Senhor de qualquer acidente. Se manifesta cada vez mais aqui no nosso meio. Nós amamos a Tua presença. É no nome de Jesus, aquele que vive e reina que eu oro. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Até sábado que vem.